Como estão? Eu sou André Vieira e daqui de Alagoas, no nordeste do Brasil, estarei com vocês nos próximos minutos, revisando as principais notícias da América Latina e do mundo. Vamos aos nossos destaques de hoje. Fiocruz recomenda lockdown para o Brasil, mas o presidente da República rejeita. O país já contabilizou mais de 4 mil mortes por Covid-19 em um único dia. Equador, Peru e Bolívia viverão domingo de eleições de cada uma destas nações, os detalhes da disputa. E na Venezuela, as forças armadas continuam expulsando os grupos irregulares colombianos. O presidente Nicolás Maduro pede ajuda à ONU. Essas e outras informações, a partir de agora, 8 de abril de 2021, começa agora mais uma edição do Telesur Notícias em Português. A Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, uma das principais instituições de saúde da América Latina, pede um bloqueio total do país, o chamado lockdown, como forma de frear o avanço da Covid-19 aqui no Brasil, mas o presidente Jair Bolsonaro continua descartando esta medida. Por outro lado, uma cidade aqui do Brasil se destaca por adotar o lockdown Araraquara, no interior de São Paulo, governada por Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores. Quem nos conta mais detalhes de todo este contexto é o nosso correspondente, Nátio Lemos. Bem-vindo, Nátio. Olá, André. A pandemia não dá trégua no Brasil. Tem ocupação de leitos de UTI acima do 90% em 21 das capitais e os distritos federais de Brasília. Nessa semana teve jornadas com mais de 4 mil mortes em 24 horas por Covid-19. Nesse contexto, o presidente Jair Bolsonaro continua rejeitando qualquer medida de isolamento social, mas tem chamado a atenção uma experiência no município de Araraquara, um município que tinha atingido no estado de São Paulo um colapso sanitário por novas variantes de Covid-19, mas a partir do lockdown implementado pelo prefeito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores, atingiu jornadas de cero mortes, enquanto o Brasil atingia mais de 4 mil mortes a diário. Nosso companheiro de Brasil de Fato, Igor Carvalho, conversou com o prefeito Edinho Silva. Então, essa omissão provocada pelo governo federal, ela é trágica, ela é trágica. E nós estamos indo na contramão de tudo que o mundo está fazendo. E fica criando esse falso debate, essa falsa polêmica entre vida e economia. Não existe contradição entre vida e economia. Não tem na história, na história, nenhum registro de um país que cresceu economicamente no meio da instabilidade. Se nós queremos que o Brasil volte a crescer economicamente, nós precisamos ter gestão sobre a pandemia. A pandemia tem que estar sob controle e ela só vai estar sob controle se nós tivermos uma situação de gerenciamento sobre ela. Ou seja, se nós tivermos leitos para estarem à disposição da população contaminada que ficou doente. Então, se você não tem vacina para gerar essa estabilidade, a única forma de você fazer gestão da pandemia na ausência de uma vacinação em massa, que gere a barreira imunológica por meio da vacinação, se você não tem vacina, a única forma de que você tem é o distanciamento social. Não há outra forma de você derrubar a curva de contaminação, consequentemente, derrubar o número de pacientes doentes e, consequentemente, o número de óbitos. Então, se o governo não tem capacidade de vacinação pela sua omissão, por não ter tomado as medidas necessárias quando surgiu Manaus, se você não tem vacina, você tem que ter isolamento social. Agora, notícias do Equador, país que vive a reta final para as eleições, que definirão quem será o próximo presidente desta nação. Mais de 13 milhões de equatorianos estão convocados para decidir em segundo turno entre os dois candidatos, Andrés Arauz da esquerda e Guilhermo Lasso da direita equatoriana. Para saber mais detalhes de todo esse processo eleitoral, vamos até Quito com nossa correspondente Denise Herrera. É um prazer falar com vocês direto do Equador, onde hoje termina oficialmente a campanha eleitoral do país, onde ambos os candidatos que disputam a presidência encerram hoje suas atividades de campanha. Andrés Arauz, do Centro Democrático e União pela Esperança, vai fechar a campanha na capital equatoriana. E Guilhermo Lasso, candidato da Aliança da direita do Partido Social Cristão, encerrará na província de Guaiaça. O Equador vai entrar num silêncio eleitoral, acompanhado também de diferentes medidas de restrição. Isso porque as autoridades nacionais oficializaram um aumento das medidas, por conta do aumento de casos da Covid-19. As autoridades também se preparam para implementar um plano de biossegurança por conta da pandemia. E no dia 11 de abril, vai existir um protocolo especial com maior restrição para que os e as equatorianas possam exercer o seu direito ao voto. Assim também, as autoridades confirmaram que as eleições começaram no Equador com o voto antecipado das pessoas privadas de liberdade, onde mais de 8 mil pessoas vão poder votar no dia de hoje no Equador. Se espera que as e os equatorianos respeitem o plano de biossegurança implementado pelas autoridades. O Peru também vai às urnas em meio a uma crise sanitária e uma instabilidade política. Em menos de um ano, foram três presidentes. Segundo as pesquisas de intenção de voto, nenhum dos candidatos conseguirá os votos necessários para vencer as eleições em primeiro turno. Os detalhes agora com a nossa correspondente nesta nação, Verônica e Saustin. Olá, saudações desde Lima. No próximo domingo, 11 de abril, acontecem as eleições gerais do nosso país, que escolherá o próximo presidente e 130 congressistas para o parlamento durante os próximos cinco anos. Segundo as pesquisas locais, existe um empate técnico entre os cinco principais candidatos, dos 18 que disputam a presidência. Por isso, é muito provável que exista um segundo turno. Com relação às medidas de biossegurança da Oficina Nacional dos Processos Eleitorais, o horário vai se estender até às 19 horas local e começa às 7 da manhã, com grupo de idosos e pessoas com discapacidades. A votação será dividida conforme o número da carteira de identidade. A votação também acontecerá em espaços abertos, como praças e parques, no pátio das escolas, respeitando a distância de dois metros entre cada pessoa e também nas mesas eleitorais. Cada um deve levar a sua própria caneta e, antes de ingressar no centro de votação, será verificada a temperatura e será feita a higienização das mãos com álcool gel. Continuamos aqui o nosso giro pelos países que viverão processos eleitorais. Neste domingo, a Bolívia realizará o segundo turno das eleições regionais e os partidos políticos desta nação realizam seus últimos atos de campanha na corrida pelos votos dos cidadãos bolivianos. Os departamentos de Chuquisá, Calapaz, Tarija e Pando vão disputar o segundo turno eleitoral depois que, no último 7 de março, nenhum dos candidatos conseguiu a maioria dos votos ou pelo menos 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. As autoridades eleitorais prepararam o dispositivo necessário para as eleições e anunciaram que esperam ter um prazo mais rápido possível para entregar os resultados das eleições. A fase de propaganda eleitoral das organizações políticas em concorrência já concluiu e, desde esta quinta-feira, está em vigor o silêncio eleitoral no país. Na Venezuela, a Força Armada Nacional Bolivariana continua com os operativos de combate aos grupos irregulares armados que tentam violar a soberania do país. Oito militares foram mortos em combate e o presidente desta nação, Nicolás Maduro, solicitou a colaboração da Organização das Nações Unidas para iniciar um processo de desativação dos campos minados. É por isso que o chanceler da República Bolivariana da Venezuela, professor Jorge Arreassa, está dirigindo um comunicado ao secretário-geral, António Guterres, nas Nações Unidas, para pedir a imediata ajuda emergencial do Sistema das Nações Unidas para que enviem a assistência técnica para desativar os campos minados que os grupos irregulares de assassinos e narcotraficantes vindos da Colômbia têm deixado. Notícias da Ásia, dezenas de pessoas estão desaparecidas na Indonésia depois que o país foi afetado por inundações que complicam os esforços das autoridades no resgate das vítimas devido ao bloqueio das estradas cheias de lamas e entulho, além da falta de energia, uma situação de emergência que também atinge o Timor-Leste. As autoridades da Indonésia informaram que mais de 80 pessoas no país perderam a vida e dezenas continuam desaparecidas depois das inundações e dos desabamentos provocados pelas chuvas. Já no Timor-Leste, as autoridades locais reportaram que pelo menos 27 pessoas morreram na pequena nação por causa das condições climáticas extremas. Continuamos na Ásia. As autoridades de Taiwan confirmaram que pelo menos 51 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas depois que um trem descarrilou ao bater com um carro que estava na via férrea da cidade costeira de Wailen. Os informes asseguram que o condutor do trem e seu assistente, falecidos durante o acidente, tentaram frear o trem, mas tiveram menos de 10 segundos para reagir, como mostram as câmeras de segurança. Eles precisavam entre 500 e 600 metros para conseguir parar o trem, mas tinham menos da metade desta distância. O trem viajava a 125 km por hora e só conseguiu diminuir a uma velocidade de 121 km por hora antes do impacto, como detalharam os meios locais. Passamos agora para a África, onde pelo menos 18 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas em um novo enfrentamento tribal registrado no último final de semana na cidade de Geneina, no centro do Sudão. Durante os últimos meses, tem aumentado este tipo de conflito no país, que fica localizado no norte africano. As disputas acontecem por tentativas de roubo de gado e pelos confrontos entre os pastores e os agricultores nas zonas mais férteis do país, especialmente por causa do aumento da desertificação e pelo deslocamento das populações. Em janeiro deste ano, pelo menos 129 pessoas morreram na região. Foram enviados reforços militares para a cidade de Geneina, capital do estado de Darfo Ocidental, mas fontes locais afirmaram que muitos deles já foram embora. Lamentavelmente, o mundo ultrapassou 130 milhões de casos confirmados da covid-19, doença que matou quase 3 milhões de pessoas. A América Latina e o Caribe ultrapassaram os 600 mil mortos pela covid-19. No momento, os planos de vacinação avançam em diferentes ritmos no mundo e voltaram a surgir dúvidas sobre os efeitos da vacina AstraZeneca. A Europa é a região mais afetada pela doença e a América é a segunda, sendo os Estados Unidos e o Brasil as nações com o maior número de casos no planeta. Vivemos aqui no Brasil o pior momento da pandemia e cuidar de si é também cuidar dos outros. Usem máscara, lavem sempre as mãos e evitem aglomerações. São medidas que também devem ser seguidas por aqueles que já tomaram a vacina contra a covid-19. Nós vamos ficando por aqui e terminamos o nosso jornal, como sempre, com música. Hoje nós vamos até o Beni, na África Ocidental, escutar o som de Angelique Kijou com a música Sahara. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana. Tele-SUR, o nosso Norte é o Sul. Dime, Saregion arenosa, hermana de Egipto e Arabia, infierno de sol e espejisco, Sahara, eres tú, eres tú. Saregion arenosa, hermana de Egipto e Arabia, africana de Egipto e Arabia, africana de Egipto e Arabia, africana de Egipto e Arabia.